Vamos aqui para o nosso tema do dia, como fidelizar os seus clientes aí do seu estabelecimento. E aí quando a gente pensa em fidelizar, vem a pergunta, cara, mas o que é fidelização de clientes? Fidelizar um cliente é garantir a recompra através de estratégias que contemplem observação, análise, empatia, retenção, tecnologia, entre outras estratégias, né? De modo que os consumidores, além de comprarem, se tornem promotores da sua marca. E aí quando o cara está fidelizado, quando ele gosta da sua empresa, ele sai ali naquele famoso boca a boca falando bem do seu negócio. E o oposto também é verdade, se o cara não gosta do seu negócio, ele vai sair ali difamando a sua empresa. É isso que a gente não quer, por isso que você vai abrir mão dessas estratégias de fidelização, tá bom? Então, por que eu devo me importar com a fidelização de clientes? Olha só, primeiro fator, quando você fideliza o cliente, você diminui o CAC. O que é o CAC? O CAC é o custo por aquisição de cliente. E aí, o CAC, na verdade, ele é a soma de investimentos de marketing e vendas dividido pelo número total de clientes conquistados. É uma das principais métricas para mensurar a saúde financeira do seu negócio, tá bom? Então, quanto menor o CAC, melhor. E um dos benefícios de trabalhar na fidelização dos clientes é que você consegue, sim, diminuir o CAC, tá bom? Um outro benefício é melhora o marketing boca a boca, é isso mesmo. O marketing mais efetivo que existe ainda hoje é o boca a boca. E quando você fideliza o cliente, ele sai por aí falando bem do seu negócio, vai sair indicando a sua empresa para outras pessoas. Um outro benefício interessante é diminuir os investimentos em marketing, isso mesmo. Por quê? Quanto maior a tua base de clientes fidelizado, mais pessoas comprando de você, menor a necessidade de você sair louco atrás de clientes, né? Então, menor será ali o teu investimento em marketing, tá bom? Bom, vamos lá. Eu selecionei aqui algumas dicas muito importantes para que você melhore aí a fidelização do seu cliente, para que você consiga fidelizar mais clientes. Fica atento aí, tá? Porque as duas últimas dicas são dicas prêmios, no nosso Fica a Dica, e aí você não pode perder. Vamos lá. Primeira dica de hoje. Conheça e escute os seus clientes, é isso mesmo. Se aproxime o máximo que conseguir de seus clientes. Para isso, faça pesquisas, grupos focais, testes, projetos piloto, e, principalmente, compartilhe essas informações com todo o seu time. Uma boa forma de se aproximar dos clientes é por meio de conversas, né? Aliás, quanto mais pontos de contato e conversas tiver com os consumidores, melhor, porque você vai conseguir extrair muitas informações importantes para que você use na sua comunicação, para que você use no seu marketing, tá bom? Então, segunda dica de hoje, monitore o que o cliente fala sobre a sua marca, é isso mesmo. Para fidelizar os clientes, você precisa se antecipar às suas necessidades. Por isso, é fundamental que você os monitore nas redes sociais, no site, e-mail, WhatsApp, páginas de reclamação e qualquer outro canal de relacionamento que você tiver aí com o seu cliente. Esteja atento, ouça o seu cliente, tá bom? Terceira dica de hoje, ofereça comunicação ágil. Quantas vezes você ou o seu cliente já se queixaram de tempo de atendimento? Filas e mais filas, falta de personalização, respostas automáticas que não resolvem o problema. Por isso, forme um time com boas habilidades pessoais e capacidade de resolução de conflitos, mas dê também insumos como treinamentos, dados, treinamentos de atendimento principalmente, incentivos, tecnologias que permitam agilidade para que as demandas do consumidor sejam atendidas já no primeiro contato. Não adianta nada você cobrar do seu time um bom atendimento, um bom trabalho, se você não dá ali o suficiente, os equipamentos, os treinamentos suficientes para que a sua equipe faça isso, tá? É você pedir para que o seu colaborador ganhe uma Fórmula 1, dirigindo ali um Fusca, tá bom? Então, preste muita atenção nesses quesitos. A quarta dica de hoje é, antecipe as necessidades do cliente. Bom, não espere que o cliente diga o que você precisa fazer para encantá-lo. Se antecipe. É importante pensar de forma estratégica, tá bom? Mantenha-se atualizado sobre as tendências do mercado, principalmente ali as tendências relacionadas ao seu cliente. Faça um trabalho consultivo e recomende novos produtos e serviços disponíveis, sempre que for necessário. Faça sempre perguntas abertas durante as interações. Resolva problemas prontamente, garantindo que todo o time esteja envolvido com o cliente, tá bom? Então, crie aí uma cultura na sua empresa, que é aquela cultura voltada para o teu cliente, tá bom? No nosso Fica a Dica de hoje, eu trouxe aí duas dicas prêmios. A primeira é, não frustre o seu cliente. Fábio, quando é que eu frustro o meu cliente? Principalmente quando a sua empresa promete e não cumpre. Cara, se você sabe que não consegue fazer a entrega amanhã, não prometa essa entrega para amanhã. Os grandes marketplaces, hoje em dia, eles fazem isso. Eles sabem que conseguem fazer a entrega amanhã, mas o que é que eles fazem? Coloca aí dois dias para frente, porque pode acontecer algum erro, algum imprevisto. E aí, quando essa mercadoria chega antes, ele impressiona o cliente positivamente, para não correr o risco de atrasar. Então, sempre que tiver oportunidade, impressione o cliente positivamente. Não frustre jamais o seu cliente, porque isso afasta o teu cliente e ainda faz com que ele fale mal da sua empresa. Segunda dica prêmio de hoje é, peça feedbacks. Não tenha medo de perguntar aos teus clientes o que é que ele está achando do atendimento, o que é que ele está achando do ambiente da sua loja, o que é que ele achou da entrega, o que é que ele achou da tua loja em geral. Então, faz essas perguntas e com as respostas que esses clientes vão dar, você vai tentar melhorar cada vez mais. Bom, por hoje era isso, eu quero deixar aqui alguns avisos. Ah, tem uma frase aqui de César Mosco que eu quero deixar para vocês. É a seguinte, se você não cuidar dos seus clientes, relaxe, relaxe, não se preocupe. O seu concorrente está louco para cuidar deles. É isso mesmo, então corra atrás, porque cliente é coisa séria e aí você precisa estar sempre fidelizando esses clientes, tá bom?